Nós estamos aqui com os nossos analistas aqui, os nossos jurados, o coreógrafo Sidney Eduardo, Elton Arthur e Jace Sino. Vamos começar com o Sidney. Você vai dizer rapidinho aí o que é que você achou dos três artistas e no final aqui o Elton Arthur vai dar o resultado, tá bom? Vamos lá. Tudo bem. Primeiramente, gostaria de agradecer a Valtânia por nos ter feito o convite. Gostaria de mandar um abraço para a galera do Aladense que está aí presente. Bom, todos os três participantes foram excelentes. A nota, a diferença foi mínima realmente e os meus amigos aqui vão passar o resultado final para vocês. Eles poderão avaliar melhor. Muito bem, Jace Sino. O que é que você achou aí dos artistas? Eu adorei. Para falar a verdade, o Tomás, ele tem um bom ritmo, uma voz muito bonita. Eu adorei de verdade. O Júlio e o Bruno me emocionou aqui. Eu adorei. O menino tem uma voz perfeita. Tem um belo futuro. Eu adorei. O Matheus Wallace também, ele escolheu uma linda música. Eu também gostei muito. Os três são de parabéns. Muito bem. Elton, Arthur, o resultado aí para a gente. O que é que você achou e quem foi o vencedor da noite? Boa noite, Edurico Carvalho. Boa noite a todos que estão aqui. E boa noite também a todos os telespectadores, né? Claro. Olha, Edurico Carvalho, o resultado realmente foi bem acirrado. A gente teve um pouco de dificuldade aqui para fazer um desempate. E eu queria dizer rapidinho aqui um pouco do desempenho de cada um, só para ter certeza aqui da avaliação dos critérios de julgamento. O Tomás Filho, ele é um cara que trouxe mais cultura. Aquela cultura de antes não pode morrer, gente. Venham, participem, quem tiver vontade também de cantar esse estilo dele, é muito bonito. Claro, sem dúvida. Ele tem uma potência vocal muito boa. Inclusive, uma telespectadora nossa está chiquinha, pediu para trazer gente para cantar essas músicas da velha guarda, que o povo gosta, o povo adora também. Deve existir, esse é um programa cultural, esse é um programa que tem que aprender tudo. Correto. O Matheus Wallison, ele tem uma presença de palco incrível. Eu sou ator também, então eu avalio bastante a expressão facial de cada um no palco, a expressão mesmo, a presença do palco. Ele tem uma presença de palco muito boa. Matheus, estude, canto. Você é muito bom, cara. Você tem um potência vocal ótima. Você tem um futuro. A escolha da música também foi excelente. O Júlio Bruno, como a nossa amiga Jayce aqui falou, me emocionou. Estou arrepiado até agora, quando eu lembro da voz dele aqui, cantando para a gente aqui. Uma belíssima música também. E ele tem um tempo perfeito, ele tem aquele timbre suave, agradável de ouvir, tem um ritmo bem interessante. O que faltou no nosso amigo Júlio Bruno foi a presença de palco. Acredito que esteja sido um pouco do nervosismo, que é bastante comum. É preciso dar nota individual? Não, basta do terceiro, segundo e primeiro. Realmente foi bem acirrado a colocação do primeiro e do segundo lugar. Mas, em terceiro lugar, fica aí o nosso grande amigo, o Tomás Filho. Parabéns, Tomás Filho. Você trouxe um pouco da cultura da velha guarda para a gente aqui. O primeiro ou o segundo? O primeiro já sabe quem é o segundo. Pois então, eu quero dizer que estão de parabéns, realmente. O vencedor, por pouquíssima coisa, foi o Júlio Bruno. Realmente, ele emocionou os jurados. O Matheus Walson está de parabéns também. Os dois estudam encanto. Vocês têm um futuro brilhante aí pela frente, viu? Muito bem. Parabéns, Júlio Bruno, vencedor da noite aqui do nosso programa. E vamos receber as Fadas Madrinhas, Paloma e Clayane. Paloma e Clayane, Fadas Madrinhas, se apresentando. 20 minutos, nosso jurado pode marcar o tempo. Paloma e Clayane, Fadas Madrinhas, se apresentando. Paloma e Clayane, Fadas Madrinhas, se apresentando. E agora, com vocês, vamos receber Ludmilla, representando Branca de Neve, com seu príncipe Magy Gael. Ludmilla e Magy Gael. É a Branca de Neve e seu príncipe, se apresentando no programa. Esse é o bairro Junco. E agora, na passarela, a Cinderela Tamires e o Príncipe Valdécio. Cinderela Tamires e o Príncipe Valdécio. E agora, na passarela, a Cinderela Tamires e o Príncipe Valdécio. E agora, na passarela, a Cinderela Tamires e o Príncipe Valdécio. E agora, nós vamos ter aqui, a Bela e a Fera, né? Josiane e Júnior. Josiane e Júnior. Josiane e Júnior. E aí, são as belezas do bairro Junco, representando as diversas fases da vida. A beleza infantil, a beleza adolescente, a beleza adulta. Todos, realmente muito lindos, espetacular, aqui no nosso palco, no programa Odorico Carvalho. Vamos aplaudir, pessoal, vamos lá. Esse é o bairro Junco fazendo o seu show. E agora, vamos receber o grupo de dança do bairro Junco, é o Geração em Harmonia com os Havaianos. Eles vão apresentar a dança do ventre. Vamos ver. Só um tempinho enquanto colocam aqui o tapete, né, rapidinho. Tempo de 20 minutos para cada bairro. E vamos começar, então, Geração em Harmonia com os Havaianos e a Dança do Ventre. Geração em Harmonia com os Havaianos e a Dança do Ventre. Geração em Harmonia com os Havaianos e a Dança do Ventre. Geração em Harmonia com os Havaianos e a Dança do Ventre. Geração em Harmonia com os Havaianos e a Dança do Ventre. O que é que é que é isso? O 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 que é isso? Muito bem, show aí do Geração e Harmonia com os Havaianos e uma bela dança do ventre para vocês aí, realmente show no programa. E agora vamos chamar a representação musical do bairro, vamos chamar o cantor Pablo, Pablo se apresentando, cadê a turma do Junco? Vamos aplaudir o cantor aqui. Vamos lá.